Para! Olha que é o lado, o que é? Libra escrita. Eu vou explicar isso. Primeiro, olha essa palavra, português, língua. Isso sinaliza tradução. Então, esses dois eu vou mostrar. Esse primeiro, o que é? Rosto, boca, mão assim, gira e pulso para cá. Assim. Assim. Então, isso significa língua. Então, o outro é o rosto, o braço e mão assim. Essa é a dinâmica vermelha para frente. Assim, ó. Língua. Então, seja esse língua e esse língua. Mas você pensar por que sinal e sinal diferentes? Um. Para que, então? Variação, sinalização, surge vários sinais. E também porque, olha, esse primeiro sinal, língua, eu cresci sinalizando, não. Porque eu pensar essência, graças a Deus não, porque letra, português, L, língua. E eu não senti bem que eu gostar esse sinal porque oração bonita, olha, língua. Então, depois da luta, pensar coisas, conhecer, pensar o quê? Esses dois sinal parecem, ponto de vista político, essência, boa. Olha, boca, língua ou língua? Boca. Nós, sinalização, é boca? Não, não. Por que língua e língua, boca? Então, eu pensar, nossa, podia... Perdão, exemplo. Podia criar, exemplo, língua e língua. Sinais assim, língua e língua. Porque separa o que é próprio oral e eles ouvindo e próprios sinais. Surdo, óculos. Eu pensando, podia só, real sinal, não. Real já, nós, padrão, esse e esse. É língua e língua, tá? Então, eu escolho língua. Letra L e L não, tira da I. Eu vou sinalizar assim, não. Eu vou sinalizar língua. Língua, língua. Só. Vamo!